E o Itabaiana não participa da Copa Governador do Estado porque está na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, que por enquanto continua paralisado por força de liminares. Para não ficar parado, no último sábado o time enfrentou o Sub-23 do Bahia. Deu um empate. Veja os gols. Os gols só saíram no segundo tempo e o Itabaiana foi o primeiro a mexer no placar. Kleber colocou o tricolor na frente. O time Sub-23 do Bahia chegou a empate em uma cobrança de pênalti. Nadson converteu e deixou tudo igual. Um a um, placar final. E o tricolor da Serra tem outro problema. O clube não renovou o contrato com os jogadores Mazinho, Capela e Alex Paulista.